E aí Ah velho, não achei, não é que nem descer fazer É sim, voltei Não tem remaster Não tem remaster Tem 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 Ah, tenta conseguir o Thuner então É, está na conta dele Está lá, ele não tem pra cá mesmo Estou o Thuner aqui mesmo Não tem arma ainda, não pode matar sem arma né? Ih, estou com 500 cedinhos, viado Não pode matar sem arma Aí, vamos perder a arma Oi, Jéssica, beleza? Deixa eu te falar Eu não tenho arma ainda, né? Eu consegui falar com aquele Rafael E ele foi o que me cobrou mais barato Que me cobrou, 1500 reais E falou que parcela pra mim Daí então, vou estar enviando uma declaração pra ele Pra ele estar responsável, deixando as coisas pra mim E daí a gente vai estar explicando com ele E ele precisa Vou passar esse telefone pra ele depois Pra você conversar com ele E saber quais os documentos que ele vai precisar E aí 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 Pô Mano, de brinqueixo Mano Por que que vocês ficam me pesando tanto, mano? É que tem de bota de tudo É, cara Hum? Mas só por dentro De bota de tudo, caramba Claro, tá obrigado, mano Pela aposta que me toca Ah, meu chute sumiu já Tem manada de sniper Ah, sniper também Ah, sniper também Eu já achei uma roxa Uma roxa Uma roxa Uma roxa Joe, estou indo atrás de hosteles Joe, estou indo na uuura Eu tô sem sniper Se tu me atirar Eu quero saber Eu vou tirar Nada Tô bem Tranquilo É Eu iria ali E aí E aí E aí E aí Assim que eu tiver Eu vou começar a desviar de novo Eu vou chegar aqui Do lado Eu vou poder adiantar É só Oi o que falou Né Ele entrar no contato E aí vai dar tudo certo E aí vai dar tudo certo Não 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 Caiu essa merda Jogo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Que saco Ah, esse cara Eu vou ter que voltar E eu custei Achar uma sniper Ah, mano Custei achar uma porra De uma sniper Merda Toda hora acontece uma cagada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já saí, já, bora. Ele vai precisar da certidão de casamento e vai precisar da certidão de Pedre Henrique. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quero nada, né cara? Deve formar nenhum, quando quiser Ah, voltei Botei a minha Barrett 106 Cara, tá tudo azul Não tem material pra deixar ela roxa E eu botei a minha Barrett 106 Também Na verdade eu não botei, né? Tá em 90 Preciso de plano ainda A gente espera de plano Legal, leve 94 logo E pra 94, pode fazer duas vezes Vamos lá ver o castelo Lá que eu não ia ainda Com o chefe Eu vou pra Via do Varejo, porque lá tem duas Duas lojinhas Mais facil, né? Pra ir lá numa lojinha Do que fora, né? Trocada de time, né? Caralho Trocada de time, né? Caralho Trocada de time, né? Caralho Tô no 3 Nem eu Também não entendi Só um taco fedido aí Explica-se, mano Tchau 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 Quero Ou Eu não vou Do Sao Tchau Do Sao Tá ligado? Tá ficando encerrada É ficando encerrada, ela é a mais zoada, né? Tem que ser muito perto Ela é a rolar alta Se a gente botar as outras aí Fica muito normal A gente tá marcando errado, ainda tem um limite, né? Tem que dar dois times A cor do roupa não funciona Não sei se topa, eu acho que não funciona aqui do Outlook igual Não, pra ele não Desertigo também É massa Uma hora a gente tem que fazer aquela, né? Dar corrida aquela pra uma garupa atirando E o outro... E o outro dirigindo Essa corrida quer ser violenta 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 Eu acho que eu era a favor do ímpar do desertivo. O que é? O desertivo. Ia ser o mais velhão. Deixa eu só procurar aqui. Então isso canta ser usado diferente mesmo. E aí E aí E aí Eu tô no mesmo time do Flamarion nem vi meu Porra o Flamarion colocou no mesmo time que eu cara E eu hein Tá louco, tá de sacanagem meu Eu não porra Tu colocou na mesma equipe que a minha Que equipe é tua? Não sei não eu coloquei lá e Sai velho Sai Agora que eu já lutei Vou ter que sair Peguei uma bait mano Uma bait Eu não achei nada ainda Mas o problema é que eu achei a barra Com 300 ferro, agora onde que eu vou achar A terra pra poder quebrar aqui nesse lugar que eu tô É maior que tu não acha Não vou conseguir achar Não vou conseguir achar Nossa, não vou achar mano Que porra Pra quem é camper, a barret é boa, né, Bits? Ah, é? Não vai ser perigo nenhum Hum? Ainda mais que não acerta a tiro Vem por isso É, mas só de perto, né? A precisão dela é ótima A bela não atua, né? Hum? A bela, né? Mano, eu jogo na acessibilidade de 10, mano Pra poder acompanhar vocês Se você quer falar alguma coisa ainda Eu vou abaixar Eu vou abaixar a acessibilidade Que eu vou te mostrar o acessibilidade, bacana Eu abaixei, cara Abaixei Abaixando, então Eu já volto Eu não achei sniper nessa, porra Eu peguei a barrete E outra, só pra largar de ser trouxa Eu peguei duas, tá? A barrete Eu não vou te dar, não Tu não me dá nada Não fala pra nós Onde tu pegou Ah, não pegou nada, né? Tá, eu peguei Eu peguei aqui, ó Nessa casinha aqui Entre TT e aquele E aquele Aquela Aquela Galpão Ah, ali Não sei Não é aquele morro Entre TT e o galpão Ah, na frente Ali onde tem aquela casa quebrada Aham Não tem Não tem um rio aqui Você atravessa o rio Aí sobe um morro Você vai ter a casa quebrada Já foi 15 minutos Quase a gente luteando E eu não peguei Agora vamos posicionar Eu vou pegar qualquer um Que eu vejo na minha frente Então tá Vocês fazem isso comigo Não, não fazemos nada Faz, faz, faz Vocês não tem dói Do meu coraçãozinho pobre Quando é que foi que Alguém te matou Sem ponto Do tu Tá vendo? Não, direto e reto Ah, aqui Quando tava Quando é que eu te matei Quando tu tava sem ponto Ah, você já me deu tiro Até no alto, mano Não, foi o peixe Que te matou Não, é sim E você tava escandido No mato E esperou pegar Meu negócio Pra matar A ceia Mas eu esperei Tu pegar Ah, tá Esperou É, adiantou Muita coisa Ah, nossa Bota a diferença É Fala Ele tava armado É que o peixe Foi exatamente O que tu fez comigo Aquela hora Que eu peguei a arma E tu começou a tirar em mim Foi o que eu fiz com ele Tem share? Não tem share Não contestou Caralho Tudo podre Cara, a zoadeira não tem nada Tá, cara, velho Tá, Deus Tá, Deus Tem que aumentar Tem que aumentar As sniper Nesse jogo, cara Porra Posso que a maioria Dos caras que vem jogar Sniper Querem jogar Sniper Na mão Deus Posso que a maioria Dos pessoal Que vem jogar Isso aqui Eita Nessa parte Capaz Se tu não botar Enchida Aqui Pensei Enchida Gente Eu não Me ai eu não achei ainda o pacifão ta tretando ai tem um balão aqui vinha 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 vov oe vov oe vov oe vov nao vov eu to vov 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 ae Eu não quero. Ai que merda, achei foda, né? Ai, merda! Ai, merda! Filho, uma égua, seu corno! Olha lá, pegando minhas balas, tá vendo? Ai, ai que eu não concordo, tá vendo? Esse idiota, esse idiota pegando minha bala. Ai foi ele, né, carai? Que eu vim com ele. Ele não pegou não. Dessa vez ele foi honesto. Tá chegando, cara, o cara nunca fez nada aí. Não, não, não. Não, não. Que é a cã... A horas eu venho seguindo o rastro de um humilhante. Eu estou em busca de uma sniper raça dentro. Puta merda, que é pão que vai dar a jogadeira. ... Ah, idiota, babaca. Babaca, fuga o meu pau. Meu pau. Falou então, valeu. Estou no rio, maravilhosa. É... É um trouxa mesmo. Falou então. Sai, bruxo. Sai, bruxo. Sai, bruxo, cachorro do mato. Sai, bruxo. Que que você está arrumando? Estava morando uma mulher aqui, uma derrota. Você está morando na casa do Goró? Você alugou o quarto aí? Eu estou morando, morando em quarto, com ele de 24h, ele está estalando aqui, ele tem um ciclo de saída. Ah, tá. Mas aí você vai ficar aí. Vou ficar aqui. Ah, de boa então. Minus mão. É, depois que você também, então você vai falar aqui. Ah, eu não estou conversando com ele não. Não, não. Não, pode começar. Eu decolgo o problema. Vocês é boboazes. Não, não, não. É só o problema aí. Se nada, não tem nada. Vamos ver o que dá para fazer. 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 Tranquilo. Falou então. Falou então. Falou. Você não está falando que o Goró é o caninha que ia bater lá? Uhum. Eu não ia bater isso também não, eu queria ficar falando com ele. Uhum. É. Tipo. Eu tenho que dar moral para ele, que ele foi o único que, quando meu irmão precisou, foi o único que estendeu o braço para o meu irmão e ajudou, tá ligado? Pelo menos isso. Daí ele ajudou o teu irmão e bateu ele. Tô mal inteiro nesse cara. Uhum. Não sei se o bipolar é ele ou é tu. Né? Ajuda um lado da família e bate no outro. Cadê vocês cara? Vocês não acharam sniper até agora não? Não. Tá feia a coisa, louco. Nossa. Já falei onde que tem, mano. Chega aqui no TT que eu mostro para vocês. A gente vai lutar com os caras com o exemplo de caçador e nós com a Hyper. Eu vou dar um tiro a cada 4 segundos e o cara vai dar 10 a cada 4 segundos. Veja com o que vocês vão fazer, vamos! ... Tchau, tchau. O Hanson deve estar numa moita dessa aí, desperdido. No mínimo, né? Caralho, homem, é muito ridículo. Tem que pôr mais opção de sniper nisso aqui. Ei, eu achei, cara. Achou na geladeira? Aham. Onde? Ei, tipo, é muito no canto do mapa. E é verde ainda. Ah, mas, né? Funcionando. Eu vou explicar onde tá o negócio do... Mano, vem pra TT que eu vou falar onde tá a Barret, mano. Muito pertinho de TT, velho. Pra gente ficar trocando não vai rolar, cara. Ah. Boa, Hans. É isso aí, seu Zé Buceta. Pau no cu. Tô bem co... Tô bem coçando o saco aqui. Tô bem coçando o saco aqui. Hã? Tô a onda, cara. Tô falando e parou. Tô falando e parou. Tô com o cubo. Onde tá o cubo? Mas... Como eu falei que eu não gendi o cubo, né? O demônio. Eu falei... Tô falando. A gente sabe o que tá falando, não é? Tá atrás, tipo... Chega no cubo e fica pra um meio assim. Ela me deu o mapa meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô escondido, só uma oportunidade pra poder dar uma snipada aí. Eu tô a fim de achar o formário 1. É só eu procurar um lugar bem afastado onde ele possa mirar no range e no peixe. Será? Eu não sou assim? Mentira? Tá fazendo propaganda enganosa de mim. Olha lá, uma sniper flutuando, mano. Olha isso, uma sniper é verde ou azul aquela flutuando? Foi um de vocês dois aí, cara. Eu tô tirando. Eu tô tirando. Eu tô tirando. Eu só vou fazer uma rampa assim pra se localizar. Ah, mas eu até achei. Achou nada? Eu vou correr? Achei. Eu tô tirando. Olha. Ele vai começar a correr o fio da mãe. Ele vai começar a correr. Comentei alguém que eu não esperava. Caralho. Caralho, pra eu te dar um perfil de desumbir e viajar E é isso, eu falei, o Rondon tá aqui Caralho Um caco, Elinho, um caco Eu fiquei topo, ligado Ah, meu caralho, tô topo, caralho Caralho E o Leon ficou salado, tá ligado? Eu falei, o Leon tá te dando no cara, o peixe aqui de vacilação aí, tá louco O peixe aqui Deixaram sem proche Filho da puta, cara Caralho, esclamação, velho Sai comando Vota incomodar, cara Ai, mãe Ai, ai, ai Me achou Eu vou te puxar as armas, as armas todas descarregadas Que ver Cadê o Flavião, cara O Flavião é muito provalecido, velho Mostra, senhora Ai Toma, deixa ele quebrar aqui Toma, deixa ele quebrar aqui Tava descarregada Tava descarregada Uma descarregada Não dá nada, não Eu vou te pegar É, isso aí Isso, atira no alto, viado Isso provalece com um cara Quando o cara tá distraído com o outro, velho Ó, não funcionou Ô, Lope, deve ter caçador aqui dentro Os caras não falaram pra mim, velho Toma, Lope Lope, vacilão, caralho Vestido Tchau Vê sua A Vê Tchau 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 ai meu deus ai meu fone não vai fugir eu tenho que aumentar a sensibilidade qual a sensibilidade você joga? eu também não to escutando na 8 ah na 8 eu to cercado pelo ranc pelo picha tá legal isso aqui não 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 eu to atirando de longe sai daqui que medo vai se fudir mas que não mas que não to vendo a negra do meu loot ai to lootando aqui, para de atirar ai to lootando peixe, isso é foda acabei de pegar meu loot quem perdoe é jesus ah verdade meu deus, eu caí no gelo se eu caí no gelo ta embora o pretinho preto ta guardando no lobby como assim, quem saiu não sei não sei não sei não sei só não sei mas não sei não sei é não sei E aí Nossa, vem pianinho, velho Viado, velho Mano Eu sei Caladinho por trás Olha que safado onde que tá Agora eu já te vi Que zé buceta Põe facinho Sou camp ainda Tava E saiu correndo Dos caras pra poder vim cá me matar Ah Meu, essa trefe Tá louco Essa trefe é muito sacanagem Não, aquela trefe Que o Flamareão largou lá Do campo de futebol Ah, tá Eu ia flint naquela hora mesmo Bom, mas não Só trabalho É, agora é meu loot Eu tenho que destruir esse muro Você nem se desporta Acho que ele sai Mas não saiu Ah, então foi o Husk que saiu Não, tô perguntando Não 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 E aí E aí E aí E aí Passou do 90 já abrido Não Não E aí Ontem eu não podia jogar né Essa snap que veio na loja é boa né É só vai cara É boa porque ela Ela passa no mesmo Do lado Uhum Muito boa Oh Me tira uma dúvida Pra eu conseguir puxar a missão 100 Eu tenho que fazer a defesa 5 é isso? Não Pra tipo Poder ver as missões 100 Tem que fazer a defesa 5 e 6 né Na 5 já começa a aparecer uma E na 6 Acho que vai aparecer todas Vocês já fizeram tudo? Eu fiz Ah Já fez a 6 Eu fiz a 5 né Já aparece Tipo Aquela nível 100 de sobrevivente lendário Que tá tendo Você já fez? Fiz Fizemos agora há pouco E apareceu pra você? Sem Você tá com ninguém? Apareceu Só não podia entrar É no 88 Ah Tu não pode entrar não? Qual nível? 88 Já aparece Não Não é o nível Faryon É a tua defesa de base Não Não Eu Quando eu fiz 88 Eu já pude entrar Não Aí Tá 88 Eu já posso entrar aí Tem que tá falando então É o Eric Já tá postando não Bits Opa Ah tá Acho que deu erro de nato com a paca Acho que deu erro de nato com a paca Tô louco Eu tô ouvindo peixe Como assim? Eu respondi que era o Eric Tu consegue? Sabe? Não Sabe o que me fodeu na 5? É a durabilidade das minhas armadilhas mano Porque teve uma hora Que todas as minhas armadilhas desapareceram Só que a construção ainda tava lá sabe? Então foi durabilidade Minha armadilha É até o tempo É A minha 5 Tem que colocar fora Não sei com que bicho tava defendendo Com Marreta Eu vou te falar aqui Minha defesa é nível 5 Minha defesa é nível 5 cara Eu tinha umas áreas que tinham umas trap nível 60 Os bichos mal partavam Eu vou melhorar tudo aqui rapidinho Aí quando tiver tudo pronto eu dou uma moral São 4 ondas aí só Deve demorar 10 minutos 15 minutos Cada uma é 2 minutos Não são 4 defesas só sabe? A primeira são 200 carcaças A primeira são 200 carcaças A primeira é só A primeira é só A primeira é só Que eu já sei de qual A segunda são A segunda são 300 se eu não me engano O que fodeu mesmo pra Pô o que eu fiquei puto é que quebrou a minha base toda né É Caiu não O final do ordenote Cadê os caras? Cadê os caras? Flamarion tá no Battle Royale ou Flamarion? Parquinho né? Parquinho né? Ah vocês estão parquinho? Então deixa pra lá pô Pensei que vocês estavam no... Salve o mundo Tô Eu vou atrás Tô Eu vou transformar... É um camper maldito Vocês viram armadilha de gelo? Da hora né? Legal, igual Ficou Legal Aplicação dela aqui Bota numa ladeira e sai desligando Cadê você, sua desgraça? Eu tô atrás da Flamarion Alguém aqui em mim, então eu vou tentar Alguém aqui Eu sei onde tu tá Claro, então vamos dar um tiro Espera que eu vi aqui, tá pra cá Agora tudo que eu sei, né? Quê? Por exemplo, aqui ó Tô com um dardo que tá com nove usos de 58 Eu quebro, né? Na armadilha Pra meter o pé É o bicho, né? Essa missão do nível 3 é difícil de fazer Não 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 é quatro vezes Não é quatro vezes, né? Só que é reparado É mais de boa do que estudar É mais de boa do que estudar O que será? Cara, por que foi que tu curiu na mão? É o cagado O que foi que tu curiu na mão? É o cagado O que foi que tu curiu na mão? É isso que é o cagado O que foi que tu curiu na mão? o ranzo toma um tiro e ele vai, ele some até a casa você pode escolher, tipo assim, você puxa o parquinha, aí você pode escolher, se você morrer você não perde o loot, se você morrer tu volta com o colete 100% Entendeu? Pô, aí é massa, tipo, tinha que botar isso aí, a gente perde muito. E aí você não tem que ficar procurando, né? Mas é isso mesmo. É, eu gosto de tempo com o pessoal chorando em roubar e não sei o que. Essa é a intenção do que eles fizeram isso aí. Depois vocês fazem isso, mano. Achei um coelhinho só de tanto. Que filha da puta! Ô, o Breeza fica me se matando, mano. Ele fica correndo atrás de mim e fica escondidinho, velho, filha da puta, velho. Ô, o louco! Ô, o louco! E aí? E aí? E aí? E aí, caralho? Ah, fiquei preso. Ah! Ah! Desgrava! E aí? O Hanzo subiu da noite. Cara, é muito fácil o coelhinho. O coelhinho é muito quebrado, cara. É só pegar um ando onde ele tem a visão de todo mundo que tu acha aí. E aí? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah! Porra? É, eu sei que me tirou. Ah! 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 Oh, louco! Eita, louco! Tava juntando meu loot e o cara me matou. Ae, é muita usadinha. Aham, juntando loot sim. Eu não vi você pegando tudo. Ah, não. Eu não tinha chegado aí pra pegar meu loot. Procurando. Tava tomando meu shield. Ah, tá bom. Eu vou esperar você tomar shield agora. Tá bom. Tá louco, cara de pau, cara. Mano, eu tenho que sair de perto do Brizzo. Sai de perto do Brizzo. E eu tenho que dar um tiro e trocar de lugar. Dar um tiro e trocar de lugar. Oh, oh, oh. Mas pelo menos tu vai perder alguma coisa pra bater ruim. Ai, meu. Caralho, o Hamsul fugiu aquela hora, moleque. E eu não sei onde é que tá o Hamsul. O Hamsul tá procurando no shield. O Hamsul faz participação especial, tá ligado? O Hamsul aparece em cima. O Hamsul. 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 Vou fechar do lado que o Brizzo vai do lado. Quer ver? Falei? Como assim, cara? O Hamsul. O Hamsul. O Hamsul. Nossa, ele dá cagada demais. Mas eu não até tirei, cara. Não sou eu. Se pô não sou eu, eu falo, cara. Vai ter uma coisa pra me pegar. O Hamsul. 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 O que é isso? mano você tinha que ter visto essa mano sério te juro mano você tinha que ter visto essa mano ele veio ele veio do murinho tá ligado eu só esperei mano outro eu tô deixando ai recarrega ai recarrega ai recarrega só sair da porra agora ahhh tentando acusar no lute de sua maniola o cara vai atirando ai óbvio você pegou mesmo é porque não né não não ah mano é muito cagada é muito feijão a gente tá me tirando ahhh desgraça ahhh eu tô fechado eu não viu tinha outro nas costas a gente eu não tinha né o marion tá com duas costas olha aí o que olha aí mano o brilhante agora ele tipo assim ele é tão cagado ele atira por acima e acerta mano como é que eu sou cagado hum hum e o beat se tá empatado mano o rango tá pra cá por favor e lá vem a neva que graça ahhh não derrubar caralha oh meu deixa eu recém coisinha aqui meu não tem um eu vou morrer pra neva viada ahhh 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 Ah, desgraça! E o Ranger sumiu, meu, eu não vi mais o Ranger. Ele tava em cima do depósito. Ele me matou, agrapou. Bora mais uma, bora mais uma. Ei, louco, ficou muito, meu. Nossa, ficou muito gostoso, mano. É muito bom, mano. O peixe tem que voltar. O formato é muito bom, né, cara? Tá louco. Vocês estão em quatro aí? Uhum. Nossa, o Ranger saiu, tipo... Eu não sei se você vai continuar jogando, porque ele voltava ao trabalho. Bora. Vem, Bits. Você vai continuar jogando ou você vai sair? Ah, tem que sair aqui. Ô, tá muito bom. Esse parque nosso é muito com massa, mano. Caralho. Eu não tô gostei, seu Ronzaki. Não, Ronzaki. Ele veio. Não vai ficar com o mesmo loot, meu. Capaz, tem até um jeito de ele selecionar o loot, sei lá. É, mano. Tem que saber. Ó, vê isso antes de começar, ó. É... Eu acho que... Ah, não sei como é que fala não, mas eu sei que... Eu vi hoje que tem como fazer, velho. Procurei direitinho se vocês acham. Isso aí foi muito útil, velho. Continua assim, velho. Foi? Foi útil, meu tio. Foi no... Foi... Útil. Eu sei. Eu vi que tem como, cara. Ó, vai em... Vai aí no parquinho. Na hora que você selecionar, vê se tem alguma opção, configuração, alguma coisa do tipo. Não tem, mano. Aí tem opções personalizadas. Aí tu clica só tem a do torneio, ó. Pra fazer uma chave. Ô, meu. Será que é assim, piche? A gente não pode usar o parquinho. Tem várias pessoas. Se a gente fizer uma chave. É... Se a gente criar uma chave, será que é pra fazer o torneio? Aí tem como chamar mais. Aí dá pra... Chamar mais gente aí. Coloca a chave lá também. Ô, Eric, vai também. Tenta colocar a chave aí. Vai no parquinho. É... A gente vai criar uma chave. Não, mano. Não, mano. Vai, vem cá. Vamos tentar, mano. Eu vou sair. Eu vou sair. Não. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Eu vou sair. Peraí. Eu vou tentar. Não, não, não. Vem cá. Rapidinho. Como é que faz? Como é que faz? Ah, tentar. Como é que faz? Ah, mano. Será difícil, mano? É coisa rápida dessa. É difícil da minha gente. Tá, faz aí. Vai em cima do parquinho, aperta L2 aqui uma chave. Ah, tá. Então, tá. Então, peritão. L2. 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 Aham. Vou criar a chave aqui. Peraí. Vou colocar aqui. É sativa. Meu Deus. Eu não entro. Sativa. Pronto. Criei. Pode vim. Aceitar. Como a gente vai? Aí, você cria sativa. Aí, pronto. Aí, você aperta o quadrado. Aí, vou colocar não preencher. Aí, agora vai pro parquinho. Não? Tá, agora eu escrevo sativa. É, sativa. Não era pra isso. Desculpa. Tá bom. Aceitar. Tá, agora eu vou dar pronto. Então, vamo ver. Eu mandei um sativa aqui. Mas eu acho que não é por aí. Eu também acho que não. Deixa pra amanhã. Ah, o meu correu erro. Aí, ó. Não vai dar. Então, pronto. Então, volta então. Peraí. Deixa eu ver se deu. Não, não deu. Então, tá. Eu sei que não deu. Relaxa. Porra, não devia acabar, meu. O negócio deve acabar aí. É tenso. Os caras tão muito da vida. Já sabe, meu coleão. Tô te esconder, eu te pego. Não pegam nada. Você não vai dar uma chamazão. Então, tu não faz nada. Atirar nesse jogo. Você não... Eu vou atirar. Mas eu vou atirar e vou trocar de lugar agora. Vamos ficar num lugar fora. Peraí. Aí. O cara é muito caro, cariado. Meu Deus do céu. Vai tomar no seu cu, seu conexão é melhor que a minha. A de caminha. Desculpa, mas você não pode usar o pareamento pressionado pra esse modo de jogar. Ah, ele não funciona no parquinho O que que não funciona no parquinho? O negocinho que a gente... Pronto, agora não consegue como inicial o... Não, tem sim, eu vou tirar sua chave Pronto, pera gente, deixa eu ver se eu tirei Vai, tirei Pronto Não funciona pro parquinho Agora que a gente já tirou isso da letra E eu sim, entrou Entrou, eu tirei sim E eu aposto que eles vão fazer no futuro, cara, pra botar mais gente no parquinho, cara Pra gente poder chamar várias pessoas, sabe? Eu acho que seria aí Pô, essa é muita hora, mano Pô, imagina tipo, sei lá Vamos chutar assim, sei lá, 12 player Brigando aqui de sniper, velho É muito triste, meu Errou o time 3, cara Ouviram? O time 3 deu Eu, a boca linda, pra quem não sabe Acharam as geladeiras iguais de sniper aí, já deu um crime, cara Pra ela não ficar procurando que não Já tá dado Ô, eu tô na 2, hein Não viu, Flaninho? Ela achou e a geladeira com sniper já fala, mano A gente tem que começar rápido, tá ligado? Tá bom Mas eu falei antes que tava aqui na hora Não, sim, sim É que tipo, porra, tu começar só com aquela lá é tempo Porque demora muito pra tu ajudar, tá ligado? Porra, mas cê pega duas mané Aí dá pra ficar trocando rapidão, velho É, daí tu erra dois tiros e... Ah, aí tem que carregar as duas, né Ah, é, tipo Pra tu é bom, porque tu fica longe de todo mundo, vale É um campeirão Tá, eu achei a... a... a sequencial Aqui no... naquele estádio Na esquerda, ele torre só, tá ligado? Onde tem o campo de futebol Aham Tem uma maquininha ali que tem a... a sequencial Aqui no caso Uma parada que eu acho da hora, vocês já fizeram isso? Que é fazer tipo aquele campo de armadilha e ficar Atacando bola um no outro pra tentar zunir, né Cara, é... eu achei que lá horrível Achei muito louco Ué, Eric Da licença aí, por favor Ah, vai tomar no teu cu Ah, vai tomar no teu cu Porra, Eric, hoje cê tá chato pra caralho, mano Cê quer que eu saia, Flamengo? Não, claro que não, tá louco Cê é meu amor, Eric Gosto de você, cara Tá que nível aí, Eric? É... 83, tá Lá tá rushando, hein Pô, eu tava 83 aquela vez que eu falei contigo, pô Eu não tava Ah, cara Pô Pô, mas o... O Beats já... ele era mais baixo que eu Ele já me alcançou já, hein Ah, mas eu também era, mas eu não alcanço mais Não, mas não tem nem como, véi Esse... essa... essa presença que cê tem Pra ficar puxando de sobrevivente, não tenho não, véi Pô, mas a mod é boa, porque tipo assim Eu entro pra puxar E eu já sou veio pra farmar, tá ligado? Daí eu faço dois e um, tá ligado? Hum Tipo assim, pô Então, aonde que cê achou o negócio, ô Briand? Ah, sabe onde tem o futebol? A esquerda, Leitores Cortes Aham Aquele estádio lá, na esquerda lá Mas ela é o quê? Tem a sequencial azul Tem a sequencial azul A sniper sequencial azul lá Ah tá, vou pegar lá, vou lá, porque eu não achei nada Só vou pegar a trap de gelo aqui, vou descer esquiando o morro aqui onde que eu tô Não tô atrás de outra inactive Não tá aqui, não tô atrás de outra que não tá aqui O parque é com o parque que eu tô aqui Um parque, um parque Um parque, um parque, um parque aqui do, um parque No parque, um parque agradável? No parque, um parque agradável? Ai, o peixe aceitou a derrota duas vezes, dava O que você tá fazendo aqui? Acho que ele caiu. Ele tá aí? Ô, cara, cagou alguma? O cara não tá aí, moleque. Ah, o joguinho deve estar trocando o peixe aí. Eu tô aqui, não. Relaxa, não vou atirar, relaxa. Parece que é o campo de bola, tá longe daqui? Abre o mapa lá, ó. A esquerda da torre de sortas lá, aquela concessão que tem lá. Marca lá. Como é que a gente não tá no meio time? Ó, só olha, vai reta aqui pra onde eu tô olhando aqui, ó. N15, vem aqui onde eu tô aqui. Peraí. Não, deixa eu ver. Ih, eu tô no mesmo lugar, tô no mesmo lugar. Acho que eu achei uma aqui. Ih, cara, eu tô dando um tiro pra cima, ó. Olha aqui uma ilhão. Vem aqui, ó. Então não tem máquina no choque dos... Na verdade tem máquina no choque dos... Ah, eu peguei... Peguei... Peguei uma... Peguei uma snipe aqui. Sem mira. Não, pode... Pode tretar? Não, pode tretar. Essa snipe é ruim, mas pode vir. não é não essa aqui é a sem mira não é melhor não a melhor aquela comida eu parei eu parei eu parei porque pra você matar mesmo porque eu fiz canais mas não foi minha culpa não eu peguei assim tava aqui em cima aqui ó também nós que eu passei aí eu passei que peguei ela sem querer mano e nada o louco rapaz eu deixei o cara e ela pegou sempre foi se o cara virou pela tirando então vai então vai ai pegou na ponta do meu pé velho como assim ai é muita é eu já tenho eu já tenho eu já tenho desvantagem por causa do meu leg e eu pego mais lá porque um tiro o cara tá com as neve de 10 tiro a gente troca aqui então eu vou pegar tudo não vai mentirável do país na valeu pode usar os escudos aí pode deixar vou deixar não sou tu meu e vamos comentar um pouco de a bigode já atrapada e irei e o valor já fica em rosca o e aí e aí olha isso velho olha isso olha isso eu peguei sem querer a gente não pega o brilhante vou embora daqui se não ficar se dá nesse mundo fora eu acho que tá meu loot na taxa não peguei nada nem não eu sei eu vi que você não pegou eu vou atrás do seu capitulo vou lá pegar a barriga e eu vou me esconder ninguém vai me achar mais tu vai te esconder quem diria não te achei a boca te achei que tu me achou nossa até que enfim te achei pode correr eu vou na sua captura foca eu já vi um seriado de alienist apoco o clima está assistindo me recomendou falou que é bom eu olhei o primeiro não olhei sim começou a olhar para ele que eu não continui olhando porque estava muito ruim para ligar oi 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 o Só que daí eu perdi um botão de conjunto, mas ainda assim é adendário, né, por personalidade São quantos de personalidades ao todo? Oito ou nove? Mas nunca parei pra contar, velho Não Oito, que isso é só lá Pegaram, agora não se nos mostrou Eu não Não sei se eu estava aqui quando o Hanzo falou, pechei, mas em parque agradável o Hanzo falou que tem uma Barrett a pegar Barrett? É Não gosta da Barrett O Barrett não gosta da Barrett Eu gosto de levar uma A Barrett é bom só por causa do Flamarion É bom, bem bonito Ela countera o Flamarion Mas eu gosto de dar um tiro com a Barrett e puxa a outra Dá muito dano O Barrett deve estar escondido, já tentando pescar alguém Será? Você não conhece esse Já tá cheio, vou até achar Só vem coração É só o que ele começa a trestar que tu aparece Oh, essa cobre e marreta de chumba é boa? Só tu fazer uma lâmpada pro céu que ele aparece Essa cobre e marreta de chumba é boa? Tá na loja? Fala Ideia, meu Já comprou tudo da loja? Não tudo ainda As duas itens eu comprei todas Tipo essas coisas novas Snipes Negócio Eu comprei tudo Ela vem com o bagulho padrão Aquela ultima habilidade dela É igual pra todo mundo Ela explodiu a cabeça, acho Não sei se é igual pra todo mundo, mas Deu foi Bior que a Lilian Gostosa Tinha muito tanto O Brienza fala comigo De mim Mas Só me mata pelas costas Eu te matei pelas costas Foi? Claro que foi Não foi não? Sim foi o que rapaz Tu me deu um tiro pelas costas ainda meu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Diz vocês aí quem que é mais viciado no Battle Royale, hein? Eu, né, velho? Fácil com ele, velho. Eu, né? Eu sou melhor. Tu que joga melhor aí, familiar? Ah, a gente nem se preocupa com a gente não. Falou que quer café com leite, familiar? Ah, mas é o mais perigoso que o melancia quente. Opa! Não! Tem alguém por aí. Foi tudo. Eu estou falando que eu estou assistindo. Não. É... Ui! Não. Falou. Nossa, o pai me meteu uma bala aqui agora. Acho que não é um nó. A nossa pedaça não era assim, cara. Fala. 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 É, mas se eles jogam com ela e estão matando mais, qual que é melhor? Aí depende de quem que é melhor, né, Flamengo? Não. A arma é boa. A arma é boa. Tomou um virado. E aí, Razobiter, eu vou ver que tem tiro, hein? Achou uma roxa. Eu não tenho nada, assim. E aí 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 Cara, cadê o Flamelion, viado? Eu e o Hans estamos fazendo uns tiros aqui faz um tempo e o Flamelion nada atirar em ninguém E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, escorreguei na caixa de banana. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, velho. Que desgraçado. Ah, Erick, eu tô sendo humilhado. Eu tô percebendo. O Ranzo tá escudido e atirando em algum lugar, hein. Quem é que tá me atirando agora? Era tu, Ranzo? Não, eu não. O Ranzo me matou. Eu nem tiro. Ele me matou. Ô, Bid, você pegou minhas balas aqui? Não. É, porque eu tenho que achar onde tá então, porque eu não tenho uma bala no pente. Eu tenho 50 tiros. Não, eu tinha 119. Ficou lá em cima naquele escado. Será que ele não tá no mesmo lugar? Ele tá lá em cima. É, ele tá lá em cima. Ela tá lá. Vou lá dar uma olhada lá. Apugando os caras de roubar tuas balas? Elas aqui, ó. Elas aqui, ó. Aí, 179. Tô tentando correr, só que ele me puxou aqui, o peixe. Que desgraçado. O dia que tu tá indo, seu desgraçado, meu. Aí, é. E aí, é. E aí, é. E aí, é. Ai, 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 eu senti muito chato, velho As que merda, agora é que não pega essa desgraça Ai Bora, feche As que desgraça, cara Bota cabudo, você foca, velho Ah, você me pegou, que caralho Caralho Tá com o corpo fechado, sua desgraça Caralho Ô meu, sai do meu luxo, eu tô até vendo ai Então, cai lá no seu luxo, caralho 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 Eu tô caindo de paraquedas ali que tá tirando em mim, viada É foda Deixa eu tomar nenhum As que filho da mãe Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano o brilho já é muito lixo mano, como é que pode ser lixo desse jeito mano? Sai de perto de mim, inseto! E o Jesus riu, ele sentou naquela montanha e não sai da lá pra nada. Ah, mano! Acabou o lote! Acabou o meu lote! Eu fiquei tentando construir! Ei, ei! Não pega o meu lote não, safado! Pegou o meu, sai daí! Esse aí é o meu, eu tô devendo! Ah, então o Beats pegou o meu, ó! E foi reto! Eu peguei o caralho! Vem subindo onde tu tava, cara de pau! Ah, esse aqui é o meu! Esse aqui é o meu, Beats! Tá em meu outro lugar, cara! Não, pode ser maquiando no segundo andar, é mesmo isso que eu tô falando! Não, esse aqui é o meu! Ah, não! Esse aqui não é o meu, não! Não é! Não é o meu, não! Não é o meu, não! Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? É esse aí, ó! Onde tu pegou! Cadê? 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 einzelco aí! Aonde? Tava aí dentro aí em cima, aí em cima! Tá bem, bem aí em cima aí na duas coisas de ferro! Veremo aqui! Pega aqui! Ah, não tem nada aqui não. Cadê minha sniper? Pegaram tudo. Ah, não. Cadê as sniper? Eu tinha três sniper. Eu tinha três sniper. Não, tem três sniper. Tinha três sniper. Um arroz e duas azuis. Não, se pegar eu vou fazer sacanagem. Eu vou pegar também. Estou falando. Ah, não. Eu não peguei nada. Não, eu não quero saber não. Me pergota aí, cara. Destrói aqui. Bate nisso aí, tudo que tá ali em cima. É, eu vou ver aqui. Vou ver, sim. Mas se pegar eu vou pegar. Ai, ai. Oh, bebê. Sinto falta de você aqui. Senta. Oh, bebê. Sinto falta de você aqui. Senta. Ah, filho da mãe. Mas é uma desgraça. I'm perda. Não dá nem desgraça. Eu canto de queda Beleu, porra, rapaz Não, mistura não Eu sei, cara, mas eu tenho Eu tenho três armas, mano Eu tenho uma roxa e duas azuis Eu tenho uma sequencial azul Uma sem mira azul e uma riba dourada É isso aí que eu tenho de loot Ah, eu acho que é a sua As minhas estão aqui, ó Aqui, ó, a esquerda é minha, não Bota só a minha sniper dourada Aqui, ó, tá aqui, ó É, agora meu ping tá em 40 Tá legal, que eu quero jogar Pra ter mais de 10 de dia É pra ser 50, por favor É, agora eu vou jogar O que é isso? 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 o cara mandou um to rodando por ai o cara mandou um O que é isso? 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 Agora eu to preocupado Olha esses caras Os caras entraram na dita Os caras entraram na dita O barulho do balão cada vez tá mais alto O louco Quem é o tênis? Não é tu, rapaz? Não, é o Flamarion Cadê? E já era, sumiu, né? Não, é o Flamarion Não, é o Flamarion Não, é o Flamarion Isso aqui é injusto, cara Eu tô patinando pelo barro Sai daqui Alguém me errou no tiro aqui, viado Aonde? Tá só zumbando Aqui, ó O Flamarion Olha, olha, não pega, velho O Flamarion Ai que bom Por que que eu ta rindo? Agora mais alguém ouviu os tiros Tei do rato do gato Que demone Onde é que vocês foram? Você chegou E porra Mas eu só baixo Ah Ajeita Eita porra Ajeita Boa bryeza O bryeza Não to falando com você com o Bries espera a gente pegar o loto no meio do mato, eu falo com você Bits, viu Bits, viu Bits, mano eu tava recarregando minhas armas, nem bala, tava recarregando as armas, meu problema atirou e tava dentro de uma moita Bits, que safado velho, bicho é safado mano, ele fica só esperando mano, aqui lá tu tá PG, eu tô no meio do mapa aqui, eu fiz uma pista de gelo pra nós aqui lá pra onde? no meio, eu tô estortando ah, tem nele aaaaaaah 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 Vamos lá. 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 O cara tá me atirando já. Sai. 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 O que é o problema com o jogo aqui? Por que que foda tá morrendo aí? Ah, tá na sacanagem, Gui Eu ganhei Oh, tu morreu primeiro! Ah, que mentira Eu tô aqui, meu, não morri? Foi eu, foi eu Não, eu virei um fantasma, fiquei do lado de vocês e fiquei quieto Ah, tá ligado aquelas bolinhas de impulso? Joguei o Ranslapa fazendo anel, Orivolta O Eric Ah Vai jogar aqui, ou não? Prazer, mijão Mano, a conexão pro mesmo lado tem que correr, tem que ficar de longe Não, passa a coxa pro Samarion, é que daí ele não chora mais o pixel Tá, ó Não, fica deslagado, é melhor um só ficar lagado do que dois Não, 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 não comenta A gente já jogou várias, já jogou várias assim Então vai, toma um momento Eu sou criado no lag, cara Eu sou criado a lag e ping e nada de download e de upload Mas tá gostei Esse parque é muito louco, mãe É muito bom E aí Vou pegar um momento Uma coisa para fazer um momento É muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é o mesmo meu telefone, né? Toma, pode morrer, é morte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Qual que é essa ai? Qual? Essa que cê tá com ela, que porra de skin é essa? Bora dar pronto pra manhã Tá toda bugadona Essa não? Essa é a Oblivion? Que Oblivion? É que tu tá com a skin do Eric dentro da tua Que louco, é isso mesmo? Muito louco Sai do pronto Ah não É minha ultima galera É minha ultima também Pois eu vou me deitar com meus olhos, já to explodindo Achou Achou Zyper para onde? Minha máquina Isso ai Vou mudar de 5 cara 3, 5 e 4 3 Subou pra 1 Não ta mudando Não, só depois de se pular do paraquedas Vou ficar na 1 agora, vou mudar não Você vai pra Cláudia Eu to na 3 Eu to na 3 E ai é o que? É todo mundo em torres torques? Como é que é? Depois Não vou abrir o Lush tem ninguém Ah, isso eu sou Quero... 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 É a mania de pegar sem querer Na próxima eu não devolvo Tá louco né cara Não é devolvido a man Boa vontade Não é o... O... O Bria... Que ele fica falando isso da hora É o Bria... O Bria que ele fica falando isso da hora É o Bria que eu tinha matado sem parar É o Bria que eu tinha matado sem parar É o Bria que eu tinha matado sem querer Ah, p*** Du Blasphemia Olha só o Parfait Achou uma boa hein? Não Você vai ali com estrela normal? Ah, não vai botar perto Dá um trap que tem mate né Tipo... Espinho... Ela vai botar em cima Uhum E agora o gelo Essa nossa bagaça aí Pode abrir Eu nem usei essa trap que faz Nem usei Que cor que ela é? O branco eu acho que é Achei 3 lamas Uma do lado da outra Achei 3 lamas Uma do lado da outra Vale granadinha gigante Vale granadinha gigante vocês porra Olha... Ninguém busca... Ah... Só... Trafezinha assim... Que não é mortal Não é mortal Tem essa moneta Tem essa moneta se quiser Tem o que? Lá que tem lá Tem moneta Aquela... Azul? É... É sem ou com? Tem Tem... Ah não... Não curto não... Eu gosto da com Sim... É só pra quem sabe cara Ah... Se for pra jogar com a 100 Eu prefiro a Barret A Barret não é assim Não... Tem uma outra Não mano... Cê não tá entendendo Tipo assim... Se for pra jogar com uma Sniper Que demora a carregar Eu prefiro mais a Barret Ela demora a carregar em que mundo? Puta, não saiu cara Pessoal não tem uma Sniper de mira Eu tô com uma... Aquela sem mira Só que verde Tô valendo Cê falou que tem um azul aí na... No Prado né? É Aqui no Prado Onde cê falou é? Ó... Tem uma máquina aqui em Bobinas Que tá dando aquela Barret dourada Por 370 mil de manhã Pô... 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 Essa aqui a gente vai buscar Aqui em Bobinas? Onde que é Bobinas? Bobinas traiçoeiras É lá no canto da floresta Aquela parte de cima ali Na direita do topo do mapa Bosta... Nossa... Cê tava lá em Bobinas? Ah... Tá muito longe tudo nisso Não... Não tem montela Não... Não tem montela O cara tá falando com esse negócio aí Tô fingando caraca Ah... Eu acho que eu vou lá, mano Ah... Ué... Mudeu de ideia? Mudei Eu vou lá no Prado da Preguiça pegar o... Tá onde, Victor? Tá... Tá onde? Na casa? É geladeira Ah... É geladeira Geladeira Não vou lá nada Muito longe É o que? É... Tch... Tá... Caleta na Graffina Não é aquela caseta na Graffina Uhum Vamos lá. Vamos lá. Achei uma máquina dourada aqui que está dando ponta forte. Tem uma do lado, atrás dessa aí. Vai de frente para a piscina. Ah. Quase. Achei. Assim. Ah não. Manda aqui. É fácil de fazer uma caixa. Eu grupei duas verdes dessa. Aqui na frente da máquina. É muito fácil de lutar. Ainda não está valendo não. Não, né? Só quando está lá valendo, né? Não. Todo mundo tiver um sniper. Vai para a Torre Store. O Ramiro deve estar escondido. Vai esperando alguém. Estou não. Estou pegando... Estou pegando o negócio ainda. Da mente ainda. Da cara dura. Estou pegando o negócio aqui. Ah. Está bem. Está bem. Está bem. Agora só falta pegar, pra decantar do emburdo Uai, achei a bazuca dourada, velho Não, não pode, Eric, tu tá tentando se corromper, Eric Você pode? Não pode, estou atento a você corromper Não seja que nem o Flanion, que puxou uma bazuca, ele ainda morreu Ah não Ah, eles já estão tentando me matar aqui, algum corno Não, é pra tirar do... No balão, mirando pra cima e atirando Essa sniper pesada derruba lema com um tiro só, velho Eu descobri isso também esses dias O resultado foi que o Titus falou que isso torna Por que? Ele tava tendo que fazer a missão da lema? Tava É da puta que isso aí Aí já acontece né cara, se isso já acontece Olha, eu vou fazer o seguinte mano Eu vou chegar com... Vou chegar aqui em... Eu vou ver isso Vou botar meu loot num triangulozinho embaixo dele, tá? Não rouba não hein, o Chile Que isso tu vai fazer? Por que que tu vai fazer isso? Pra quando eu morrer eu caí mesmo Ah não Meu Deus Pra que eles tivessem muito luxo pra pegar, cara Relaxa Tinha um desgraçado que foi fora aí Pô, eu nunca te vi, eu não queria um louco, cara É? Fechou Ele já volta a parada Ai Ai Pega meu druplex aí Pega meu druplex aí Pega meu druplex aí Ai Merda Mano, passou... Nossa, passou um triste com sua cabeça Tô com munição, viado Sério mesmo? É pra Marion, né? Ô Eric, que caralho Não pode acertar quando a gente vai cair não O desgrama Ah, acertei no A, famarela Não é acertei no A, eu tô parado Descendo só, sem mexer Vou adivinhar É não, vai adivinhar O cara que a gente paraquedas É, tu chora, hein, seu amarelo Tu parou, hein Ah, chora Se me acerta num alto Ah, vai bebê, chora mais Uh, tá pra perto Quem tá de barrete? Opa, alguém foi pegar o baú que caiu Opa, alguém foi pegar o baú que caiu Na 해야, ele foi pegar o baú que caiu Novinha Agora pode matar sua amarela? Num tá pra confessar Pode? É, eu tô botado Amarela Agora pode matar a amarela? o o o o o o o o o isso o 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 está valendo? está valendo o 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